Boa noite, pessoal! Daqui! Falou formonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos a algo especial uma coisa que vocês provavelmente não conheciam alguns segredos sobre Minecraft e é um mapa inspirado à volta disso mesmo, segredos que vocês jamais imaginavam eu provavelmente posso saber alguns deles, já que foi todas as atualizações de Minecraft e tudo mais, mas vamos ver como é que isto corre ele vai-nos começar por dar tipo algumas dicas esta aqui é os limites basicamente, e o mapa chama-se também isso, é a limited, que é a limitado e este é a world barrier a barreira do mundo estava aqui a dizer uma coisa, nível 1 craft um pedaço de pão em cada nível tu vais ter que completar um certo objetivo, completa o objetivo para progredir até ao próximo nível se quiseres uma dica atira o bloco azul para o chão podes começar o nível com este bloco mas vamos lá então nós temos sementes, ou seja, vamos ter que fazer como é óbvio aham aham ok, acho que já estou a ver o que é que nós temos que fazer pessoal, não está a tentar pensar nós vamos ter que colocar este trigo no chão como é óbvio, vamos precisar de madeira rapidamente, como é óbvio para fazer uma enxada e uma crafting table eu vou buscar pedra na realidade porque era-me parecer que eu vou precisar de ferro uma das dicas, eu acho que já sei qual é que é eu acho que esta dica já sei o que é que eu posso fazer ok, se não eu vou, eu peço se posso sempre pedir uma dica a tirar isto ao chão mas eu não quero usar as dicas já aham, mas é, temos que começar da forma uuuh, que logo tudo ao chão ótimo temos que usar esta madeira rapidamente e fazer uma bancada de trabalho e fazer já uma picareta de madeira vamos fazer uma picareta de madeira para apanhar alguma madeira também ou pedra quero dizer eu sei o que é que estou a falar pessoal ok, temos que fazer rapidamente isto eu já faço uma enxada vamos só ver o que é que tem aqui por baixo rapidamente espero que tenha alguma coisa útil tipo ferro eu precisava disso por nós temos aqui uma coisa pessoal diferente das outras ah se vocês repararem pessoal cada vez que eu me aproximo do limite o ecrã fica vermelho é uma propriedade interessante das barreiras do mundo essas talvez já conheçam provavelmente mas temos esponja a esponja dropa água se nós tentássemos basicamente fazer isto eu acho que posso já tentar só naquela ah se eu fizesse isto e tentasse colocar ah 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 o que acontece só é que isto está super rápido os ticos ou seja não dá tempo sequer nós temos que colocar água nós temos que arranjar água para isto não desaparecer imediatamente é basicamente o que está a acontecer ah e aquilo está a desaparecer pessoal porque o mundo está a andar super rápido tipo 100 vezes mais rápido que o normal quando não existe água aquilo desaparece ok eu preciso de ferro oh está aqui é isto eu dou blocos de ferro ok espera vamos ver se isto resulta eu preciso de ah pedra exato vou fazer uma fornalha ok colocamos aqui precisamos também de fazer uma picareta de pedra ah preciso de mais pedra na realidade porque eu acabei de destruir todas as outras mas precisamos fazer uma picareta de pedra que eu acho que vai partir aquilo já acho que vai partir um bloco de ferro e depois estamos basicamente prontos pessoal eu acho ok fazemos isto assim ótimo apanhamos isto de ferro ok uh estamos mais ferro e tudo se eu precisar eu acho que não preciso eu só preciso agora pessoal como é que se fazia espera vamos fazer primeiro tudo baile de água ok eu acho que eu coloco isto aqui eu coloco isto aqui e ah e agora coloco isto aqui eu acho ou era aqui não aqui não dá é aqui e supostamente pessoal esta esponja vai virar uma esponja normal e isto vai encher-se de água exatamente ok e assim pessoal este é o novo segredo para quando vocês quiserem plantar água e não tiverem água só tiverem esponjas para alguma razão esta é a primeira ok eu acho que já posso fazer tudo o resto agora normal ah cá está vem pessoal meu deus está-se a fazer magia perante os meus olhos ok yeah ótimo falta aqui só este eu podia ter feito num sítio melhor pessoal num sítio bem melhor na realidade ok este já está este já está podemos fazer 3 pães e uhuuu computamos primeiro agora vou ter dificuldade nível 2 craft a um rabbit steel que é tipo um espado de coelho tive que ir procurar a receita que eu não faço ideia e eu esqueci de meter tipo minecraft à frente receita ou seja parecem-me coisas nojentas eu não gosto de ter espado de coelho mas também acho que sei qual dá o truco pessoal está aqui ao meu lado nós precisamos de coelho como é óbvio precisamos de batatas cenouras e cogumelos cogumelos nós temos aqui podemos matar a vaca suponho eu e precisamos de uma tigela claro ok eu acho que consigo fazer isso oh oh uma espada com ultimate looting eu vou já vou já matar o coelho certo? peço desculpa coelho eu acho que vou ter que te matar eu peço desculpa estão ali mais estão ali mais coelhos oh olha para a quantidade de coisa que me deu ok mas já temos o coelho pessoal é o que interessa vamos só apanhar rapidamente isto nós estamos nesta barreira pessoal só para nós não fugirmos na realidade eu não faço ideia porque ok não temos crafting table não é precisamos de fazer eu posso só fazer uma das coisas vamos fazer uma picareta como é óbvio é a coisa principal ok e já vamos vamos só fazer uma picareta já de pedra também eu quero me parecer que eu vou ter que ir novamente aqui abaixo procurar mais coisas para fazermos a nossa receita não comam não procurem esse pad de coelho é nojento na minha opinião nada contra coitado dos coelhos ok? não tenho aqui nada agora estava à espera de ver aqui alguma coisa pessoal parece que não humm mas também já podemos fazer isto que era o que eu queria fazer que é a tigela precisamos agora das batatas como é que eu faço batatas? e de cogumelos eu acho que está tudo e de cenouras como é que eu faço cenouras e batatas? ok ah ah ok já sei pessoal já sei já sei ok os zombies os zombies dropam cenouras assim que eles dropam batatas eles ok eu suponho que vamos ter que fazer eles spawnar aqui ok rapidamente fechar isto a toda a volta uh yeah ok vamos deixar eles spawnar já estão a spawnar ok ótimo anda cá seu bicho feio peço desculpa eu tenho que vos matar eu tenho que vos matar oh olha para a cara de zombie toda ok temos que ir lá dentro pessoal temos que ir lá dentro olá fenom oh ok temos uma cenoura já ótimo isto correu melhor do que eu estava à espera humm eu pensava que íamos terá alguma dificuldade ok vamos deixar isto assim mais algum tempo pode ser que apareça mais zombie mais zombies eu tenho quase eu vou-te matar esta vaga pessoal eu peço desculpa vaga para ah enganei ah para cogumelos ok agora temos cogumelos cenouras faltam as batatas a precaria das batatas e para isso eu também vou precisar de fazer ah que eu ia-me esquecendo uma fornalha vamos já fazer a fornalha rapidamente ok e este pessoal é outro dos segredos de Minecraft ok ah nós temos que colocar aqui a fornalha não é fazer uma fornalha isso toda a gente sabe ok ah preciso de mais ferro pedra quero dizer ótimo ok ah e só temos que fechar isto aqui porque eles precisam de spawnar outra vez cá está foi rápido o bicho foi rápido por favor dropa uma batata ah não eu não estava à espera diste dropa uma batata será que eu estou cego eles não dropam uma batata uhuh ao fim de meia hora finalmente os zombies deram-me batata era o que eu precisava eu não tenho bem a certeza da receita mas eu acho que é algo assim eu acho que ela é aleatória no entanto ah preciso diste e mais diste uhuh e temos um espado de coelho uhuh yeah e cá está mais um segredo pessoal ok próxima tarefa obtém 10 terras e este é o terceiro segredo pessoal eu não faço ideia o que é que é ok tem lá lá é uma coisa que existe de minecraft hum hum precisamos da terra portanto vamos fazer morrer de uma pá que é provavelmente a coisa mais importante a fazer agora uhhhh nós temos já aqui uma terra pessoal ok vamos rapidamente colocar isto aqui só aquilo era terra? pera se calhar estou a tapar terra a tapar terra que coisa inutil uhhhh não ok isto é lá 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 ok mas temos aqui terra uhhhh duas terras uhhhh aqui em baixo provavelmente deve ter aqui outra mas isto qual é o segredo tipo apanhar terra não é um segredo ok tem aqui debaixo não isto é bedrock já aqui em baixo oh ok o truque pode ser apanhar flint para fazer um isqueiro mas isqueiro ah será que nós temos que queimar? se calhar é isso nós temos que apanhar ferro ahhhh apanhar ferro exato e queimar tudo e depois lá debaixo mas isto não é um segredo tipo toda a gente sabe queimar ferro queimar lã aliás queimar ferro não liguem pessoal ok nós temos que fazer uma picareta no entanto uma picareta de pedra que ainda não dá para fazer porque ah ok porque ainda não tinha uma ainda não tinha pedra pensar aquilo era pedra por um instante porque eu sou meio cegueta pessoal não liguem portanto ok vamos colocar isto aqui só e tirar colocar isto primeiro vocês também erram esta crafting recipe pessoal esta receita de crafting eu tenho a certeza e temos ferro uhuuu será que tem lá de baixo alguma coisa? humm vamos só vir lá em cima pessoal talvez tenha aqui mais mais terra oh temos aqui ah acho que eu não posso dizer terra pessoal com uma sapling de acacia ok pessoal eu acho que vou pedir uma dica só naquela existe apenas duas terras no nível não existe nenhuma terra escondida ok humm consegues pensar de uma maneira de obter dez terras usando apenas duas? existe forma de craftar terra? what? uau eu tive que procurar isso eu não fazia ideia lá está é um segredo de minecraft humm humm nós podemos basicamente fazer mais terra pessoal yeah fazer uma coisa que é course dirt eu não eu já eu sabia eu já não me lembrava humm o que nós fazemos é colocar no chão e partir não ok é colocar no chão acho que nós temos que fazer também rapidamente eu vou buscar só humm não é necessário na realidade vamos fazer assim nós temos que fazer uma humm wooden hoe uma enxada de madeira ou qualquer outro tipo de enxada e fazer isto e ela transforma-se em terra normal outra vez agora apanhamos toda esta areia esta terra e voltamos a fazer o mesmo processo basicamente nós colocamos aqui aqui colocamos aqui e aqui agora temos 8 oh ok só precisamos fazer isto mais uma vez ok 5 chegam para duplicar vamos fazer tudo só para não arriscar pessoal mas é fazemos isto oh oh meu deus se nós quiséssemos claro transformar isto em terra para plantar nós tínhamos que usar água vocês viram o que estava a acontecer ali ok apanhamos isto tudo pessoal e yeah ok yeah espero eu espero que funcione yeah ok já temos terra mais que suficiente pessoal só precisamos agora colocar isto aí toda a volta ahhh conseguimos yeah e esta era mais uma das dicas ou dos segredos de Minecraft eu não sei se vocês querem que eu traga mais só foram 3 digam nos comentários se querem que eu traga mais aqui ao canal e é outro dos segredos é que a minha cabeça é é ouca não tem cérebro muito obrigado pela vossa companhia desmaga e gostei com a testa para tentar chegar aos 10 mil gostei para mais um abraço e até à próxima tchau 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 tchau